Eu quero agradecer a Brac por essa ajuda que está me dando, porque no momento eu não posso trabalhar. Ela está fazendo a quimioterapia, vai entrar agora na rádio, o tratamento dela é 11, 5 anos e a gente está no comecinho agora, então eu agradeço de coração a Brac. Obrigada.